Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo do Sr. Hamlet ARL, dessa vez, quer dizer, mais um vídeo sobre Gumball também, só que um episódio é sobre vingança. Let's go! Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Incrível Mundo de Gumball que fala sobre justiça. Isso é Top Gear 2? Isso é Top Gear 2? Justiça e também vingança. Nesse episódio, se inicia um verdadeiro ciclo de violência, poder e retaliação e revolta, mané cabuloso. E nesse vídeo, a gente vai discutir exatamente isso. Será que vale a pena se vingar em nome da justiça? Fora o plot twist do final, que se conecta com o começo e tudo mais, é bem legal. Então, prestem atenção aos detalhes. Agora, sem mais rolação, vamos lá. O episódio começa com os nossos protagonistas numa aula onde o Sr. Pequeno tá ensinando sobre o que é uma vida virtuosa. Onde tem um gráfico atrás e o amor toma a maior parte dele. Claramente, ele fala isso porque ele é um hippie. Enquanto o Darwin tá prestando atenção naquilo, o Gumball tá achando bem chato. Ele fala isso porque ele é um hippie. Enquanto o... E hippie... Com a pupila vermelha... E o resto do olho verde... Só um hippie! O Darwin tá prestando atenção naquilo, o Gumball tá achando bem chato. Até que bate sinal e o João Banana devolve uma caneta que tinha pego emprestada do Darwin. O problema é que a caneta tá toda mastigada e isso incomoda o Gumball de uma forma nunca vista antes, mano. E ele tenta chamar a atenção do João Banana e questiona ele, falando que mordeu a caneta. Só que ele simplesmente nega a acusação e vai embora. E isso parece ter o irritado mais ainda. O Darwin tá ali, ouvindo toda aquela patifaria do Gumball, mas ele não se importa muito. Ele tá sendo bem histórico. E pra se vingar, o Gumball, no intervalo, pede a cola emprestada pro João Banana. E depois ele fica martelando ela com um lápis, furando ela todinha. O Darwin questiona o que ele tá fazendo ao que ele responde que é justiça. E bom, a gente já discutiu justiça algumas vezes aqui nesse canal. E uma das conclusões que a gente chegou é que justiça não é o olho por olho e dente por dente. Isso, na verdade, é uma forma de injustiça. Mas isso oferece amor ao invés de ódio. Ai, isso é melhor. Mas não é justiça! Isso é justiça, isso é justiça, isso é justiça! O Gumball fica tentando ensinar pro Darwin o que é a justiça. E ele fica falando de oferecer a outra face. De dar amor ao invés de ódio. Uma coisa bem revolucionária nos dias de hoje. Eu acho que o Darwin, nessa parte do episódio, ainda tá inspirado pela aula do Sr. Pequeno. Mostrando como ensinar sobre coisas boas, pode repercutir. Eu não sei falar essa palavra direito. Repercuti. Mesmo que alguns não prestem atenção. A justiça pro Gumball é a ideia de que o castigo tem que ser proporcional ao dano que foi causado. Então, se alguém arranca o braço da sua prima, você vai lá e arranca o braço da prima dessa pessoa. E olhando dessa forma, já parece bem injusto, né? Afinal de contas, o que tem a ver a prima da outra pessoa? Essa forma de justiça vem lá dos antigos. O primeiro nome é a Lei de Italião. E mais tarde, o Código de Hammurabi também se baseou nisso. Claro que você não vai arrancar o braço da prima da outra pessoa, você vai arrancar o braço da outra pessoa. Mas essa lei tem algumas falhas. A primeira é que se, por exemplo, um homem em um acidente de carro acabou matando uma pessoa, mas não porque ele quis, ele também vai ser atropelado? Mesmo que isso não tenha sido proposital. Ou se uma criança encontra algum objeto que pode matar e ela acaba ferindo outra pessoa com isso. Ela deverá também sofrer a mesma punição, mesmo que tenha sido um acidente, mesmo que ela não tenha conhecimento sobre aquele objeto. Exatamente! Mesmo que ela não soubesse sobre a finalidade daquele objeto. Enfim, a questão é que essa lei está mais associada a sentimentos e emoções do que a racionalidade. E estar baseado na racionalidade nos dias de hoje é justamente a justiça pela constituição dos direitos humanos. E a verdadeira justiça, somente a razão pode prover. É por isso, por exemplo, que a gente tem uma constituição bem complexa e que fala sobre diversos contextos. E por isso que audiências judiciais demoram tanto. Por exemplo... E mesmo assim... Não tá completa. Tem muita coisa faltando. Não só na Constituição Federal do Brasil, mas de vários outros países. Por exemplo, fazer justiça é um ato complexo, muitas vezes demorado e onde a razão deve ser usada. Não é algo simples. E mesmo assim, injustiças ainda podem ser cometidas mesmo tentando fazer o que é justo. Como a gente já viu em vários casos, que demoraram eras, dias, anos... E mesmo assim, o resultado foi insatisfatório. O episódio continua e o Gumball devolve a cola toda estourada pro João Banana. E ele ainda coloca um cartãozinho pra mostrar sua gratidão. E o João Banana, pra celebrar a amizade dos dois, decide também fazer um cartão. Só que quando ele vai usar a cola, ele começa a grudar em tudo e acaba fazendo uma enorme bagunça. Ele rasga o dever de casa do Darwin, claro que sem querer. E destrói a carteira do Gumball, também sem querer. E por fim, acaba se grudando no próprio rosto. O que faz ele arrancar o próprio olho e essa é uma cena bem dolorosa de ver. Aqui a gente viu como uma leve vingancinha pode se transformar em algo bem maior. Até porque aquele cenário ali virou um verdadeiro filme de terror. Fora que a vingança do Gumball... Rapaz! Mas o tiro acabou saindo pela culatra e pegando até no dever de casa do Darwin e também a carteira do Gumball. Ou seja, todo mundo saiu prejudicar nessa situação. Todo mundo sem exceção. O João acaba indo pra enfermaria se cuidar e no final ele recupera todos os membros perdidos. Que bom, né? Pelo menos isso. É, você tava certo. Devíamos ter deixado pra lá. Aí ele vai se vingar do João Banana de novo. Tá bom. A água, que nos lembra que todos nós temos coisas semelhantes. E a ampulheta, que nos lembra o tempo que temos pra alcançar um entendimento. Claro que esses são ensinamentos muito profundos. E pra quem ouvi-los vai fazer toda a diferença do... Pô, Catins, aguenta um pouquinho aí. Espera um pouquinho. ...preparado pra acertar essas coisas, não. Pelo menos não por enquanto. Então ele gira a ampulheta, ele joga o copo na cara do senhor pequeno e ameaça o João Banana com o espelho. O João Banana afirma novamente que ele não mastigou a caneta, mas que comprou uma nova pro Darwin, mesmo assim. Meu Deus! ...que é ter uma caneta com um grande valor sentimental. E vocês já devem ter imaginado o que vai acontecer daqui pra frente, né? Essa caneta da qual o João Banana tava falando, que no caso é aquela que o Darwin mastigou inteira pegando no armário dele, era muito especial pra ele. Essa parte me mostra o quanto o João Banana é bonzinho. Até porque ele mesmo, sem ter cometido nenhum crime, ainda assim quis recompensar o Darwin por entender os sentimentos dele. E isso é muito bonito. Ele só quis fazer o bem por empatia. Ele explica que aquela caneta pertencia a um antepassado da família dele. E ela é muito importante porque foi com ela que ele assinou os papéis pra ficar naquele país. O Gumbel e o Darwin aceitam a caneta de reconciliação, mas agora tem que correr contra o tempo e chegar ao armário do João, antes que ele chegue antes e veja tudo que os dois fizeram. Só que o Sr. Pequeno fica ali prendendo os dois pra assinarem a saída deles. E como ele tá bem lerdinho nesse episódio, ele demora muito tempo. Nesse episódio ele realmente tá bem estranho. Ele fica tomando um chá de ervas bem suspeito e ele fica lerdão. Parecem meio estressados, rapazes. Querem experimentar meu chá de ervas? É muito bom pros nervos. Gumbel fazendo apologia a drogas. É, ele... Ele consome. Kevinho, obrigado pelo salão, seja bem-vindo. E uma vez que iniciou, é somente com a absolvição de todas as partes que se pode acabar. Isso me mostra que quando alguém não sabe o que é justiça, e tenta fazer a justiça, coisas ruins acontecem. O que o Gumbel e o Darwin fizeram com o João Banana desde o começo do episódio foi retaliação. Eles não queriam fazer as coisas serem justas, mas sim se vingarem. A justiça, ao meu ver, nesse caso, seria o João Banana restituir o objeto que ele quebrou. E ele fez isso. E mesmo afirmando que ele não mastigou a caneta, ele ainda assim teve empatia o suficiente pra comprar outra pra eles. Mas o que a parte supostamente inocente fez o tempo inteiro, além de prejudicar o próximo, foi simplesmente culpar e retirar de modo indevido e irracional aquele que não fez um grande mal. Eles, ao tentarem pagar na mesma moeda... Eu já tenho uma coisa muito definida pra contar assim que acabar o vídeo. Mesmo guerrindo contra o tempo, o João Banana chega no armário e vê tudo o que os dois fizeram. E eles até podem tentar disfarçar, mas no fundo, o João Banana sabia quem tinha sido. Virem pra cá, covardes! Virem agora e encarem o que eu tenho pra oferecer a vocês! Ele fica muito bravo e ameaça os dois, correndo em direção a eles. O que acontece é que quando ele vai dar um soco, acaba tropeçando e batendo de cara no bebedouro. Os dois, pra não ficarem mal na fita, acabam se batendo pra fazer o João acreditar que ele havia feito aquilo. Só pra acabar de vez com isso tudo e não ficarem com fama de agressores. E quando o João acorda, eles se abraçam no chão. Mas aí vem o maior plot twist desse episódio, que você já deve ter imaginado qual é. Que é quando o Gumball levanta e, sem querer, acha a caneta do Darwin no bolso dele. Peraí! Ah, Darwin, sua caneta! Ou seja, isso quer dizer que alguma confusão ali no meu foi cometida. E a caneta que tava com o João Banana não era do Darwin, mas era do Gumball. E ele realmente não tinha mastigado a caneta, como a gente vê lá no começo do episódio. Na verdade, o Gumball, nesse comecinho de episódio, já começa mastigando. Ou seja, a caneta já tava mastigada. E quem começou todo esse ciclo louco de tentar ter justiça, foi o próprio Gumball. O cara que simplesmente fez a merda e cometeu vários erros, julgando a pessoa errada por um crime que ele mesmo cometeu. E eu lá joguei e foi a pessoa errada. Quando a emoção te leva a fazer justiça, erros como esse podem ser comuns. Os caras culparam o episódio todo do João Banana, sendo que ele era inocente. Eu já imaginava que o João Banana não tinha mastigado a caneta. Mas eu não pensei que seria exatamente desse jeito na história. E se o Gumball tivesse ido na sala do Sr. Pequeno, desde o começo, pra tentar resolver isso, com uma autoridade competente que soubesse que fosse imparcial, se o Gumball tivesse sido resolvido muito antes. Até porque o Sr. Pequeno conseguiu resolver a parte do João Banana. E fez ele, mesmo não tendo cometido nenhum crime, dar uma caneta pro Gumball e pro Darwin. Na verdade, só pro Darwin, né? E isso tudo com a ajuda da razão, que nos leva a investir em assertividade. Pra não fazer como os dois, culpar o cara por um crime que ele nem cometeu. É por isso que a lei de talião não dá certo. É por isso que hoje em dia a gente mudou. Porque quantos inocentes não perdem o braço quando acusados falsamente? Mas no final, acabando com um ciclo de violência, os dois ao invés de baterem no Gumball, que eles poderiam muito bem ter batido, tá? Eles abraçam o Gumball, mostrando que agora eles vão dar outra face. E aí, tudo muda. Enfim, esse é um dos melhores episódios que me faz refletir muito sobre justiça, É um bom roteiro, vai. É um bom roteiro. Mas é aquele negócio, tá? Vamos lá. Eu sempre tento falar aqui na live sobre empatia, sobre entender o sentimento de outra pessoa, respeitar o sentimento de outra pessoa, tá ligado? Não é à toa que a regra número um da live é respeito e educação sempre, né? Sempre tente pensar na situação da outra pessoa e tudo mais, tá ligado? Eu não lembro exatamente quando foi que eu passei a ter esse raciocínio. Eu lembro que foi depois dos 20. Eu lembro que foi ali depois dos 20. Não, dos 20 eu não sei, mas foi depois dos 18. Eu lembro definitivamente que foi só depois que eu me mudei pra Brasília. Eu me mudei pra Brasília com 18 anos, né? Morei lá até os 28, quase 29. Foram quase 11 anos lá. Eu lembro que eu não tinha essa noção, tá ligado? De empatia, de respeito. Quando eu morava aqui. Eu era muito, muito FDP. Antes de eu me mudar pra Brasília, tá? Mas, continuando. O que é que eu queria falar aqui, né? Além desse episódio, a gente conhece, a gente tem outras histórias aí, sim, no mundo do entretenimento recente, principalmente, que falam sobre isso. E falam sobre o mal do ciclo de vingança infinito, né? De querer sempre se vingar. De buscar justiça com as próprias mãos. Isso aqui e ali. Não é à toa que o meu jogo... E aí Lincoln, tudo bom? Boa noite. Não é à toa que o meu jogo de modo história favorito é sobre isso. Tá ligado? The Last of Us 2 é sobre isso. É por isso que, tipo, quando eu termino The Last of Us 2, eu termino odiando a Ellie. Porque ela não aprendeu. Tá ligado? Todo mundo... Não todo mundo, mas a grande maioria dos personagens de The Last of Us 2 aprende que esse ciclo da busca pela vingança infinita sem parar só prejudica mais... A Ellie não pré-aprendeu. Por isso que eu termino The Last of Us 2, querendo abraçar a Abby com todas as forças possíveis, querendo abraçar a Dina com todas as forças possíveis, e com vontade de mandar a Ellie pra... Mas ainda assim, é o meu jogo favorito, tá ligado? E a história, tipo, o roteiro de Dina das Sofas 2 é feito pra te mostrar isso. Eu sou um exemplo aqui. Sou muito fechado, mas brinco com o chat, mas não gosto de passar dos limites. Então, ô Vitor, é aquele negócio, pô. Você tem que saber respeitar os limites da outra pessoa, pô. Por exemplo, eu vou até dar um exemplo do que aconteceu comigo nessa madrugada, um pouquinho antes de eu dormir. Eu tava editando meus vídeos, preparando os vídeos pra postar nessa sexta-feira, né? E enquanto eu tô editando vídeo de noite, de madrugada, eu costumo deixar a live de algumas das pessoas que eu gosto de assistir, né? No monitor secundário. E aí, ontem, eu tava vendo a live do Spider Kong, que é um pro player de FIFA, gente boa pra caramba, participa até do GTA de sexta de vez em quando, do estagiário. Gente boa pra caramba, Spider. Gente boaça, tá ligado? Aí eu fiz uma brincadeira. Eu fui fazer uma brincadeirinha, falando sobre ele. Tipo, zoando de leve o Spider. Ele não gostou e me deu timeout de 10 minutos, tá ligado? Eu, obviamente, podia ter feito o quê? Tipo, eu sou verificado na Twitch, ele é verificado também. Eu podia ter ido atrás de uma tretinha, podia ter ficado revoltado, tá ligado? Eu podia ter esperado uns 10 minutos do timeout passar, xingar ele, arrumar a treta e gerar uma mini confusão. Eu simplesmente parei pra pensar o seguinte, velho. Eu fiz a brincadeira. Ele não gostou. Mesmo ele me conhecendo há mais de ano. Porque a gente já até jogou Fall Guys juntos ano passado, né? Porque o Fall Guys tava popular e tudo mais, tá ligado? Juntos e depois como rivais no Twitch Rivals. Aí, eu podia ter feito esse carcel, mas eu não. Eu percebi, beleza. Fiz essa brincadeira. Ele não gostou. Aprendi, não repeti mais. Quando acabou o timeout, eu falei, ó, Spider foi mal pela brincadeira, tá de boa. Aí, veio o moderador dele, que provavelmente eu não me conhecia, falando, ó, toma cuidado, toma cuidado. Eu só falei, mano, relaxa. Já percebi. Se ele não gostou, tá tudo bem. Eu sou desse jeito. Eu demorei pra aprender a ser assim, mas eu aprendi. É importante que a gente aprenda a respeitar os limites das outras pessoas, gente. Respeite, sabe? E quando você passa do limite, seja maduro o suficiente pra reconhecer que você errou, tá ligado? Porque o seu limite pode ser diferente do limite de outra pessoa. Respeito é importante. Por favorzinho, tá? Mas enfim, povo, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia no Subreact. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.